E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Não consegue gritar pro socorro, mas que eu bato, MC é um artefato, é que você é muito fraco, bato desde meia-quatro, e só se corre me adaptou, polícia se prepara, é que você tá de capacete, mas precisa de um colete, a prova de bala ou a prova de rima, eu vou te matar, não sou bíblica e eu vou te pisar, né? Polícia eu tenho esperança, o caminhão que tá pegando pra uma moto de criança O que? Rima de 3, 2, 1, Rima! É verdade, isso aqui é um caminhão, e cê não destaca, a solução passou, te atropelou, anota a placa, até porque cê sabe cê tá pelego, criança maldita, hoje você vai ter um colo, desfundo o seu pesadelo, pra ver, tranquilo, tá suave, essa que é a adquissão, mas eu vou ter que ser mais rápido, então vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução, pega o sol, só que na verdade aqui você não consome, fica tranquilo, eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou um chônio, parado, tá vendo? Cê tá ligado, nóis não decora, nóis não era o corredor, quem saiu correndo agora? Eu não saiu correndo, agora vai se fuder, eu tô na sua frente, aí vai fazer o que? Eu sou corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da merda da sua decorada Ele não rimou, só tava, falou da beza dorada, mas eu faço tudo de provínio e joga rima na sua cara, o Pê no trick, rima e braza, Ei, Xamuel, busco seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, Clóin, eu vi, bem melhor do que você Então pode, país curto, agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Clóin, que eu vou te dizer O prego é preto, quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que salva-fim Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita um sordo, depois eu que estou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peitão E o que atira no irmão é atirar sua pedra e ficou defamado Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Xamuel E é por isso que você é um chacota Xamuel com o siri na cabeça O autor da sua derrota Bate power, batalha da norte Tá ligado? O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso Você sabe que hoje em rimar você não porta Não tô dentro do bolso 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta Hoje eu já faço no improvisado É sério mesmo, você tava com o seu vinho do bolso Fudeu, acho que ele tava furado Fua, 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 fua Fua, 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 fua Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um G Tava no bolso, depois você saiu Pra separar na sua lá do meu pé Por isso mesmo que você tá f*** Vai deixando o like se inscrever Ele vai fazer o seu sininho Ah, não, eu sou bravo demais Sobora MC de suporte Só que eu sou o Sagan Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais R, Mag, G, que cês querem O verso com o para Tô debaixo do seu pé Meu proche vai na sua cara Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Ah, ah, não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Ah, ah, o verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão que não me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Oh, 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 oh Que que, que que Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel Vem pra batalha com um delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses caras vai perder Sabe por que Que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bombo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto Tomei tiro de verdade E alguém? Você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta no arco-íris Ai, 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 ai O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano, você tá me escapando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo, nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano Que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final é que os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Parcero, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrisse Ser corrigido Não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou uma laquejada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira A gente é panela A gente é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim e fechar meu Instagram Você botou seus drags pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play Couch E no no play cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua irmã na seca Não vai ganhar de nós depois dessa Por amor cê vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Forte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada, ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat agora cê vai perder Muito obrigado mestre por ter me ensinado Eu vou usar fé, eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos tá brotando do lado Vocês tiveram lá no seu pescoço Só que terem inteligentes Se essa porra é pirata do Caribe Perola negra de almas, dame nada bem Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas não te ensinei tudo o que eu sei Existir a hipocrisia Cê falou de pirata Seu flow é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de maia E navego os sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar o sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente? Me carangelo sua amiga para sentimento E esse cara me controla a própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo Eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo Quando a porra do oponente é de nível Bate com a bandeira da noite Aqui sem pederastia Porque eu bote o ataque Criança também tem teologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trepe, pelo drill E tá pelo bufebre Por isso que eu quebro agora Você sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o baque Por causa que eu sigo aqui nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que você era aqui Eu só sento acostumada até com isso Mas no final de tudo Não adianta Levinque que tá prontinha Já arranca sua garganta Aí parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te boto no seu lugar Você pode olhar na minha frente Te depochar Você falou que o luxo é um prédio Olha o que você fala O luxo é o seu pai Te trazer aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu sou o compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Eu não sabia o que é isso Sabe por que? Eu vou com calma Talvez se tivesse um paisagem Eu tinha entendido os traumas Tinha feito isso com a alma E não diria para você Chegar aqui e rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma E fazer valeu um freestyle Na busca incessante De história Com punchline nego Estourando sua cabeça E fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prega Eu tiro Seu ego da frente Se sou inteligente É, sou nega igual o imposto Eu sou diabo, sou quente E eu não morro Com bala Eu tô tipo o Fifty Cente Cara da noite Hoje vai morrer Como indigente Eu sou Po, po, po Deixa esse flow Deixa esse mano Na cara Do gol Você Até sentou Pois foi P Pom, 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 pom Pum, pom, pom, pom Poda pala Pum, pom, 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 pom Pum, pom, pom, pom Se é ruim gol fala Po, 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 pom Porque você tem Po, po, po Poca rima Para muita marra Mestre de cerimônia Animador de platéia Isso daqui é como se fosse religião É uma assembleia Os caras ficam rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente, onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável E aí família, de quem começou pra quem termina Zero de rima Muito chato ter escutado esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa desses caras nem na clandestina Papo reto, desse jeito já fica chato, eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei, eles tem para embaixo, embaixo do pé Só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é É, e hoje esse escabaço vai sair, maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço, liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza, só que nem oito, é em três Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow, ok Paro pra me respirar, se odio minha referência porque copiou Então, eu quero até saber, cê pega a katana, hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que cê não é indigente e saber que a minha escada hoje tem um sobrenome Yeah, wow, a escada tem um sobrenome e também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida Irmão, você não continua não, e é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime, você até é o japonês Então vou falar o nome pra você, Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata, Sugiro que cê parça Sugiro que cê me faz homi se tu esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa tão primeiro pro segundo seu naprado É, é realmente irmão, porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai ficar pegado Entenda o cuzão, por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a zona do prado Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé Terceiro! 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 Eu bato nesses cara, sabe que esse é o momento de quem segura o refrão Faço cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o gordinho chorão Faz sentido cê que geral conhece até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia Mastigando MCs, não tem a dia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você, tio, não sei o que, rimando com essa cara feia Aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aê parceiro, eu mato aonde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar A noite mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo que eu faço o hip hop Por isso que eu meio fio Então você que ganha um 20 mil Engosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Quer pra eu saber se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Papo reto, cê falou, cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns! 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 Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Que é que cê me entende? Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só te vi um Que é uma foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro E eu vou te falar a verdade Falou de documento E falou de maquiagem Tamanho não é documento E MC sem identidade Sou MC sem identidade Mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora numa casa De dois andar Mas só ganha batalha Quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado É bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto Quando que você passou o prado Cê é questão de placar Cê é questão de lugar Cê é questão de rimar Cê tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento É uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto o que eu passei Amigo é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Cê tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime Dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso Mais ainda Mas aê parceiro Cê só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Aê Cê não entendeu parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o trap lá do Ico Ig Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as pedras Mas eu não preciso de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela cidade É da hora tá na final com o JP E ver que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombou mano lá No regional Em dois mil e dezoito Era dois moleque afoito Os mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Então tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Cê sabe que ela é feita de matar ou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apolo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pérolas Do que tem no seu pescoço Daquele jeito Mas não sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá Fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz Porque é sempre um dia após o outro É É sempre dia após o outro Se junto ao que você falou Tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslove Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Porra Beat Vibe... Não Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não, uma história urbana Uma história bacana pra você ler toda semana Bem antes de dormir Você vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, você tá achando que você é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é você achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Você sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas, mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! E já era Mano, eu tô na terra Fala o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Essa sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por que? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que tava no Tik Tok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou Contra o Apolo Esse é um dos motivos Que vários vão virar de funto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando de fundo De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aê cuzão, eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa 9 Você tem uma visão de pombo Tá ligado que agora você vai pro chão Fora assistir o tiktok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop, não Fala sua boca, isso é prepotência Maldito drop, não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão, seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Faz barulho, batendo pra pose Se inscreva no canal, ativa o sininho E deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Irmãs Sulo HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmãs Sulo HD Falou